de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos foi preso na manhã de hoje, acusado de desvio de recursos na compra de respiradores durante a pandemia. O Brasil volta a registrar mais de 40 mil casos em 24 horas e se aproxima de 70 mil mortos pela Covid-19. Já são mais de 1 milhão 762 mil casos e 69 mil e 300 mortes no país. São Paulo está chegando a 350 mil casos com mais de 17 mil vítimas. O Ceará tem exatamente 131 mil infectados. No Rio de Janeiro, são mais de 128 mil. A partir de hoje, a capital ganhou mais duas horas de funcionamento dos shoppings. As vias públicas voltam a ser abertas para lazer aos domingos e feriados. E as feiras de arte e artesanato estão liberadas. O ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, foi preso hoje. Afastado do cargo desde maio, Edmar é alvo de uma operação do Ministério Público que apura irregularidades em compra de respiradores durante a pandemia. O desvio de recursos pode chegar a 36 milhões de reais. Na semana passada, o ex-secretário teve os bens bloqueados e o sigilo bancário quebrado. O Pará é outro estado que ultrapassa 120 mil registros. A seguir, vem a Bahia, próximo a 100 mil casos. O Maranhão tem 95 mil. No Amazonas, já são 81 mil. Pernambuco se aproxima de 70 mil. O campeonato estadual de futebol vai retornar dia 19 sem torcida. No dia 20, restaurantes, lanchonetes e academias voltam a funcionar. Com um grande aumento de casos, Minas Gerais ultrapassou o Distrito Federal e já se aproxima de Pernambuco. São quase 67 mil infectados. O Distrito Federal tem cerca de 2 mil casos a menos. O Espírito Santo é mais um estado a alcançar o patamar das 60 mil confirmações. Segundo o Ministério da Saúde, são 632 mil pacientes em acompanhamento e mais de 1 milhão e 54 mil recuperados.